Bem-vindos à aula 1 do Conduz como uma Mulher. Hoje vamos aprender a nunca se distrair. Anda devagar, é meu nome e a velocidade. Oh, são minhas amigas. Para, para, Julietina! Ei, miúdas! Entrem aí. Querendo para a Julietina. É uma bulé, é uma bulé. Olá, olá. Olhe para a frente. Olhe a frente. Não é faça bom condutor, pois não? Nas estradas, lembre-se, não se distraia. É que conduzir como uma mulher não é para todos. Uma mensagem unialto para que todos os angolanos conduzam melhor nas nossas estradas. Acompanhe tudo no Facebook da Universal Seguros.